bom dia galera é isso aqui chamarapuá já tem um vídeo anterior tirando ela aqui bem próximo a qualquer momento ela pode me atacar aqui pelos meus cabelos as mordidas mas não é ferroada mas morrida mesmo ela tem um mel de vários sabores engomado dentro dela tem uma pedra aqui é o bico dela onde ela entra e sai ela tem um formato de um cupinho essa é bem graúda essa aqui estou preparando para tirar qualquer hora já estão ali ó bem irritada qualquer momento ela pode agarrar aqui nos meus cabelos elas são dessa forma assim a defesa dela é agarrar no cabelo é demonstrar a valentia dela a defesa dela o único medo dela ela pode entrar no ouvido da gente ela tem sempre tem cera nos pés delas mas é um uma abelha super massa e os meus dela são engomados os gominhos dentro da capa dela tem diversos sabores ela faz mel de todo tipo de árvore de resina de fezes de animais é um mel rico em vitamina é tanto que a pedra dela é sempre fazer lambedor então é natureza né como canal natureza e paz nada de ter uma paz dessa natureza dessa ela está formada aqui no pé de quixabeira qualquer momento ela pode também atacando aqui ó tô bem próximo a questão de um metro metro e pouco como já tá na frente das câmeras ali toda nervosa tudo doido para me atacar assim que me atacar eu paro aqui que é só muito é muito nervosa quando começa essa uma e vem todas ó isso é natureza né cada seu seu bicho tem seu papel cumprir na natureza como dela é fazer o mel fazer a saúde e trazer o alimento que mel é alimento né muitas pessoas a queima aí porque quando tem plantação de janta elas elas comem tudo mas eu não aconselho ninguém fazer isso porque cada bicho desse tem seu papel cumprir na natureza como sempre falo né já me atacou aqui já ó e eu vou sair porque eu também atacar no meu meu boné o meu boné preto na minha cabeça o cabelo preto eu tô aqui ó e eu tô aqui na minha cabeça já que eu já agarrar aqui no meu o meu cabelo acabei de tirar aqui ó são uns bicho bem valente então é isso galera vocês que gostam da natureza já deixa o seu like aí e compartilhe porque o que tiver de melhor o youtube vai tá morrendo pra vocês assim que eu achar a oportunidade tô fazendo mais vídeo aí pra vocês agradeço e agradeço bastante vocês aí que comentam compartilha que dá o like é isso aí marapuá quando eu vim tirar ela aqui vou fazer o vídeo tirando ela certamente eu venho à noite porque ela fica mais tranquila e ataca menos é a natureza né ó e isso aí ó a natureza como é perfeita né ó ela aqui tá próximo a um tanque não tem todo o suporte de água né perto que chaveira aqui dá muitas 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 flores muitas frutas é a casaca de coro cantando aí ó e aí a natureza é muito gostosa né e não é natureza em coisa que ele deixou na nossa vida a gente poder preservar né então é só vocês que preserve o máximo que possível puder para nós poder estar vivendo na natureza o conflito aí ó tudo aí ó a boquinha aí ó tudo esperando para ser atacar o predador um aí e aí e aí E aí eu tô aqui caladinho né Eu não me ataca ainda, mas assim que me ataca.